Olá, boa tarde! A Verônica tá aí? Quem? O que que tu quer com ela? Eu vim trazer o leite que ela me pediu Trazer leite? Isso! Pode chamar ela Verônica! Ô Verônica! Tô te chamando aí Oi! Tudo bem? Que bom que você veio Eu vim trazer aqui, ó Eu trouxe o leite Caraca, você mora longe, viu? Moro, mas que bom que deu certo que você conseguiu vim Aham, o endereço eu aceito certo? Aceitando Aí depois eu te mando pizza e na semana que vem você traz mais um pouco Tá bom? Mas só isso aí vai dar? Vai, vai, tá ótimo Não, tá ótimo Vem cá, filha Eu não sei se eu te ficar de papo com o vendedor de leite, filho Eu não tô de papo com ninguém Era só o que me faltava, Verônica Eu te tratei como uma princesa Desde nova passando palquinho Cuidando de você e você De papo com esse miserável, filha Era só o que me faltava Cara, já pra dentro, já pra dentro Bora, Verônica Vai, 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 vai Ô meu amigo Deixa eu te pedir uma coisa, tá? Você não fica vindo aqui puxar papo com a minha filha não Tá que essa história de vender leite é tudo esfarrapada, né? É muito esfarrapada, tá? Você não fica aqui frequentando minha casa não Porque ela não é a garota pra você, tá? Você procura uma garota do seu nível Quer conhecer ela? Não quero saber onde você conheceu Não quero saber nada, meu amigo, tá? Não quero você ficar vindo aqui na minha casa atrás dela não Você tá me ouvindo? É que eu achei ela, amigo O problema é seu, meu amigo Ela não é pro teu bico, tá? Ela vem de berço Não é pra ficar se envolvendo com uma pessoa como você, não Nem de papo pela rua que ela vai passar vergonha, tá? Não volta mais aqui não, hein, garota É só que eu me faltava Vai, 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 vai Meu, hein Vai Miserável vez de quatro filhos É só que eu falava É só que eu falava Você não vai ver verônica nenhuma aqui, garota Eu não falei que eu não quero você aqui Não tem nada de leite aqui não, rapaz Já falei pra você que eu não quero que você venha aqui atrás da minha filha, tá? Você não vem com esse argumento, essa desculpinha Tá de leite não, tá? Não quero mais você aqui na minha porta, ouviu? Ela não é garota pra você Você pega as suas coisas e suma da minha vida Tá? O problema é seu, meu amigo Olha o teu trabalho Isso é trabalho? Vender leite é trabalho? Ah, vai procurar um emprego decente, garoto Você quer namorar uma garota como minha filha vendendo leite? Era só que eu me faltava Garoto, olha aqui, ó Não quero mais que você Que você Venha na minha casa Cai o dentinho dele Não, cara, não faz isso Coitadinho dele Isso é pra você não voltar aqui Isso é pra você não voltar aqui Não voltar mais Não voltar mais Você tá ouvindo? O problema é teu Sai daqui Vai Vai procurar alguém da tua laia Não é filha não, hein Pronto Brincadeira, filho Pronto Pronto, filho Vai, pai Ó, passei no mercado E comprei Seu leite Meu leite, pai, mas você sabe que eu não posso tomar esse leite Por que não pode? Eu passo mal, filho Por que eu faço mal, filho Sim Que palhaçada é essa? Você vai vir com papinho agora que é intolerante à lactose, é isso? Pai, eu faço mal Eu não entendo esse papo, hoje em dia todo mundo fala Ai, eu sou intolerante, é isso, intolerante, é aquilo Antigamente ninguém morria disso Todo mundo tomava o diabo do leite E não dava problema Agora todo mundo É isso, intolerante, é aquilo que traz esse intolerante aí Para de palhaçada e toma a droga do leite, tá? Eu não quero você de papinho arrumando um motivo pra ser aquele miserável que veio na porta da minha casa A partir de hoje você vai tomar esse leite aí Ou não toma mais Tá bom, tá bom, pai Eu não quero aquele gado que tá aqui na minha casa Você tá me ouvindo? Tá Não te criei pra isso Para de ser chato Tá É esse futuro que você quer? Pai, me deixa estudar Você é mulher de um vendedor de leite? Pai, isso não tem nada a ver Toma vergonha nessa tua cara, garota Estamos conversando, ouviu? Tá bom, pai, deixa eu estudar agora que eu preciso estudar Tem que estudar mesmo pra não virar uma vendedora de leite Meu Deus, que você é chato Claro, se tratar Vou preparar isso aqui logo, né? Já tô travando Ai, caramba Deixa meu pai feliz, né? Vou falar mais do que ele veio ter Saco Certo João Vem, o rato Tem que ir, só vai me por aqui Vamos ver Tô 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 Tchau, pai. Tô indo. Alô, é da ambulância? Eu pensei de uma ambulância aqui. É urgente. Verônica. Tão ouvindo? É na rua. Ok. Verônica. Verônica. Meu Deus, a família não sabe nem que essa menina tá aqui. Eu vou ligar pra esse telefone aqui que tava no bolso do pai dela. É pai, né? É Rafael. Alô? Alô. Senhor Rafael Monteiro? É ele? Tudo bom, seu Rafael? Quem fala é a doutora Haline e eu falo aqui do hospital. Hospital? O que houve? É, eu preciso informar que a sua filha foi encontrada, né? Desmaiada no meio da rua. Minha filha? A sua filha. E ela tá hospitalizada. Eu preciso da sua presença. Mas como é que ela tá, doutora? Senhor Rafael, ela tá sob os meus cuidados. Mas tá em observação. Mas aonde fica esse hospital, doutora? É o hospital no centro da cidade, perto da praça. Tá bom, eu tô indo aí. Eu preciso que o senhor venha pra cá. E aí chegando daqui eu lhe dou maiores detalhes. Tá bom, tá bom. Tô indo aí. Tchau, tchau. Eu aguardo, senhor. Como é que tá minha filha, doutora? Só um minutinho, senhor Rafael. Filha. Só um minuto, só um minuto. Como é que ela tá, doutora? Pelo amor de Deus. Ela tá em estado grave porque ela... O senhor sabia que ela tinha intolerância à lactose? O que que é isso? Ela não pode tá tomando qualquer tipo de leite, não. O leite pra sua filha tomar é do leite mais puro. Houve alguma troca nesse sentido? Ela chegou em estado grave. Ela chegou fechando a glote. E aí entramos com o procedimento... Mas ela tá bem, doutora. Pelo amor de Deus. Ela está em observação. Ela tá bem, ela tá reagindo. Mas eu preciso... Então, doutora, como ela tá? O que que tu tá fazendo aqui, rapaz? Com por tua calça que ela tá assim? Soca do teu leite! Do seu leite! Não, por favor. Foi esse rapaz aqui. Senhor, aqui é o hospital. Foi esse rapaz. Eu preciso que o senhor mantenha a calma. Aqui é o hospital. Foi o leite que ele vende aí, ó. Sei lá de onde vem. Não, cara. Já tem duas semanas que eu não vou lá mais. Como é que foi eu? Senhor... Se não fosse por ele, talvez a sua filha não estivesse viva. Foi esse rapaz que chegou com ela aqui. Se ele demorasse um minuto a mais, ela não teria respirado e ela teria chegado a óbito. Foi por conta dele. Ele é o salvador da sua filha. É sério, doutora? É sério, sim. Eu queria agradecer ao senhor. Eu consegui resgatar ela. Não sei nem como. Tive força naquele momento. Pô, rapaz. Você me desculpa, viu? Você me desculpa mesmo, viu? Claro. Você me perdoa? Perdoa. Muito obrigado, viu? Claro. Olha, a partir de agora você pode ir lá sempre que você quiser vender seu leite. Visitar minha filha, viu? Com certeza. Muito obrigado, rapaz. Muito obrigado. Não vai melhorar, cara. Me perdoa. Me perdoa. Muito obrigado. É isso. O importante é isso. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Obrigado mesmo, viu? Obrigado.